Oi pessoal do Voz, tudo bem com vocês? Deixa eu deixar nessa tela aqui Porque aqui eu coloco um efeito pra ajudar na voz I, 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 ó, tá vendo? Ó, ó, I, sem efeito I, I, fica bem seco com o efeito A, A, I, I Isso no caso aqui no teclado, mas tem mesa de som que é digital Tem mesa de som que tem câmera de eco Tem efeito, tem os reverbs Os reverbs ajudam a dar uma maciez na tua voz Vou pegar a música aqui, Minha Essência E já vou cantar Mas antes, deixa o like aí Se essas aulas estão sendo importantes para vocês Se tem ajudado vocês aí Deixa o like, para de ser ruim Não custa nada, tu não vai pagar um real Deixa o like aí, beleza? Então tá, vamos lá Essa música Se eu não me engano, o original é em dó sustenido Vim até aqui Botar um efeito, né? Como sou besta Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Só que Dependendo de acordo Como está a minha voz, se eu fiz exercício Ou não, se a minha voz está aquecida Ou não Eu não vou nesse tom que é alto no refrão Vai ficar É tudo que tenho Vai ficar Entendeu? Porque eu sou barítono Eu já tinha explicado Qual é a diferença do tenor para o barítono Então o tenor vai tranquilo Ele vai até em Mi aqui Sem gemer Sem esguelar Entendeu? Eu Se aumentar meu tom Às vezes meu tom baixo faz diferença Meu tom alto faz diferença para mim Então, exemplo Essa música aqui Quando a voz não está aquecida Eu canto ela em Isso é o tom masculino Canta em Si maior Vim até aqui Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Entendeu? Mas aí quando está bom Dependendo do calor Da reunião De acordo com Como esteja a minha voz Canta ela em dó Tranquilo aqui Já cheguei a cantar em ré Essa música uma vez Mas estava muito boa A minha voz no dia Então Exemplo Só porque um dia Que eu cantei em ré Não significa Que na próxima vez Eu vou em ré de novo Porque eu tenho a consciência Que minha voz não está Naquele grau Entendeu? Minha voz não está aquecida Então O que eu vou Passar para vocês hoje É Eu vi pessoas cantando Às vezes as pessoas Mandam para mim E tal As pessoas não têm Sensibilidade na voz Exemplo A música Para ficar bonito Num tom legal Você tem que também saber O seu tom Vou tocar ele em dó Aqui Só para vocês Terem uma noção Vim até aqui Derramar o meu passado Em ti Vim banhar os pés Que andaram por aí Sem carinho receber Sem se Comecei sem se Começo avisando a voz Tem gente Tem gente que quer Começar a música Já Naquela empolgação Naquele Apavoro todo Exemplo Não cante música Apavorada Senão você vai fazer Isso aqui Vim até aqui Vim até aqui Derramar o meu passado Em ti Vim banhar os pés Que andaram Por aí Sem carinho Recebi Fica bonito Fica bonito A música Música Vim banhar os pés Meu passado Vim banhar os pés Que andaram Que andaram Por aí Sem carinho Recebi Conforme a música Vai desenvolvendo Essa música No caso É como se você Tivesse acordado Aí você abre o olho Você levanta da cama Você lava o rosto Você vai despertando Então essa música É assim Ela não começa já Acordei Já levantei Já dei dois socos Na parede Então tem Tem que ser Suavizando Você tem que ir devagar Entendeu Aí fica bonito Isso em qualquer cover Que você está fazendo Bom Eu vou encerrar A aula por aqui De hoje A aula de hoje foi Como impostar E suavizar a voz Na maneira certa Para ficar bonito Não ficar feio Tá bom Aí é o seguinte Eu vou encerrar aqui E vou estudar Buscar inspirações Para trazer para vocês Do voz aqui Como você melhorar A tua voz Como cantar Melhor Como melhorar Eu vou trazer Vários temas Para vocês Então pode ter Mil aulas aqui Exemplo Eu estou Renomeando as aulas Para vocês Para vocês Não ficar perdidos Exemplo Coloco Hashtag 3, 4 Hashtag 10 Então é Décima aula E por aí vai Tá bom Valeu Minha participação Fica por aqui Tamo junto